Eu vejo você bebendo mais retões que está sofrendo Ninguém pode imaginar que fosse a minha querida Perteceste a minha vida que eu bebo aqui neste bar Nós bebemos separado, somos dois apaixonados O destino separou, bebe sem ter alegria Pra esquecer quem te queria, este que tanto te amou Bebendo no cálice da amargura Tu foste a criatura que um dia me jurou És malvosa, perversa e orgulhosa Você me torturou Eu levo ao alto com desprezo e desventura Este cálice de amargura para brindar o nosso amor Eu bebo aqui neste bar Devo pra me consolar, pra passar a minha vida Este cálice é o meu amigo que está sempre comigo Pra esquecer esta fingida Que viveu sempre ao meu lado Quatro anos de casado, mas o destino desfez Ela partiu, foi-se embora Deixando um filho que chora Um pouco mais de um mês O filho tu abandonaste Com rancor tu desprezaste Sei que não tens coração Trocaste o teu trabalho Pelo mal de tu baralho E a taça da perdição Nosso lar tinha alegria Mas não sei o que queria Você não deste valor Tu partiste e me deixaste Meus carinhos tu negaste Sofrerás a triste dor Bebendo, este será teu fim Não devia ser assim Tua sorte mal traçada Nosso filho já está forte e bem crescido Mas anda entristecido Por te ver abandonada E tem vergonha De às vezes te abraçar Você não pode negar Que tu fosse a corpóva E tem vergonha E tem vergonha De às vezes te abraçar